Olá pessoal, como é habitual eu gosto de trazer ao canal tecnologia totalmente diferente do que é habitual de vocês verem e hoje trago-vos aqui o Aura Pro e assim à primeira vista vocês podem estar a pensar que isto é uma espécie de candeeiro inteligente e também pode ser utilizado como candeeiro no entanto isto é um equipamento especializado para uma tarefa específica e como vocês podem estar a ver neste momento ele está em modo de arrumação e se eu quiser utilizar o que eu tenho que fazer é puxar esta parte para cima e ele está pronto para utilizar depois tenho uma base e se eu pegar no que tenho aqui vocês já vão perceber para que é que ele serve isto acaba por ser um digitalizador para vocês poderem converter os vossos livros ou os vossos trabalhos ou os trabalhos dos vossos filhos as lembranças dos vossos filhos quando eles eram pequenos por exemplo e podem converter do modo analógico para o modo digital e passar tudo para PDF, para foto de uma forma muito simplicada portanto o objetivo do Aura Pro além de poder ser utilizado como um candeeiro um candeeiro inteligente o objetivo principal é mesmo utilizarem isto como uma máquina de digitalizar e é claro que nós temos as digitalizadoras mais tradicionais geralmente nas impressoras multiusos aqui a diferença é que o objetivo disto é ser muito fácil de utilizar e vocês perderem pouco tempo para digitalizar estamos a falar de um aparelho que tem uma câmera de 14 megapixels e a resolução máxima que isto consegue são 240 dpi isto para vocês terem noção, é claro que se passarem no site depois podem ver todos os detalhes, todas as características eu só falo aqui das principais e o objetivo disto é mesmo que vocês por exemplo quererem digitalizar um livro e em pouco tempo digitalizam em prática ele demora cerca de 2 segundos a digitalizar cada página cada página, portanto num livro se tiver aberto estão a digitalizar duas páginas a cada 2 segundos e como vocês podem ver comparativamente com uma impressora que seja multiusos também tem a parte do scanner é muito mais rápido é claro que também podemos estar aqui a comparar porque comprar um aparelho específico para isso eu acho que isto é muito mais para algum nicho para pessoas que trabalham com livros para pessoas que trabalham com estes meios de querer digitalizar muitos documentos do formato analógico para o formato digital ou seja, passar de papel para digital e a Aura Pro simplifica esse processo é claro que nós podemos fazer o mesmo com o smartphone no entanto com o smartphone iríamos sempre perder algum tempo para depois colocarmos no ângulo certo para garantirmos que a fotografia fica com o formato correto e a mais-valia deste aparelho é mesmo isso é vocês terem um software que é especializado ou seja, vocês pegam neste aparelho ligam ao computador têm esta base têm depois umas peças para tirar os dedos quando estão a abrir um livro por exemplo, se for uma folha claro que não é necessário ou seja, através do software o software é bastante completo e está muito pensado para facilitar a tarefa de digitalizar especialmente por exemplo livros o próprio software mesmo que o livro esteja ligeiramente aberto e que faça aquela onda o software consegue achatar a imagem e colocar-vos a imagem o mais perfeito possível eu digitalizei por exemplo este livro que eu tinha aqui para fazer um exemplo do Homem que Mordeu o Cão tem cerca de 140 páginas eu digitalizei isto em menos de 10 minutos as 140 páginas e depois converti isto para um PDF que dá para pesquisar ou seja, ele tem um reconhecimento OCR nós podemos converter isto para um PDF em que acaba por ser uma composição de imagens ou podemos converter para um PDF em que realmente é texto até podia por exemplo depois mandar para o Word mandar para o Excel e a vantagem disto é também ter este sistema de OCR em que reconhece várias línguas o português está incluído e isso significa que vocês podem digitalizar um livro e depois vocês podem utilizar o livro e copiar partes e vai ser texto utilizável portanto a mais-valia é mesmo essa vocês têm sempre aqui alguma facilidade de mesmo que o livro esteja um bocado torto quando estão a digitalizar mesmo que não esteja totalmente aberto ele consegue ajustar outras considerações que vocês devem ter em conta que está muito bem pensado neste aparelho é que se o livro por exemplo for naquele em que vocês estiverem a digitalizar alguma coisa que seja mais brilhante podem ativar as luzes de baixo em vez das luzes de cima e dá um ângulo diferente da luz para não dar tanto reflexo especialmente até se estiverem a digitalizar por exemplo fotografias que costumam ser mais brilhantes conseguem dar esse ajuste depois claro também podem ajustar a exposição da imagem para ficar mais clara ou mais escura mas eu acho que a mais-valia mesmo aqui é a facilidade em que vocês podem digitalizar existem três modos em que vocês podem digitalizar isto tem que estar sempre ligado ao computador e depois através do software vocês podem carregar no botão e vão digitalizar tem também um pedal para o pé em que sempre que carregam no pedal ele digitaliza ou então tem um modo automático em que sempre que mudam de página ele detecta que vocês mudaram de página e digitalizam com estes três modos é claro que se forem documentos diferentes por exemplo põem o documento que carregam com o pedal de pé e ele digitaliza depois aparecem uns lasers para indicar que está a digitalizar é um processo muito rápido tiram o documento colocam o documento e carregam com o pé ou seja isto está mesmo pensado para vocês terem as mãos livres para colocarem documentos ou para estarem a mudar de página e estarem a fazer a digitalização através do pedal com o pé o objetivo é mesmo vocês terem um aparelho dedicado só para digitalização comparativamente com um scanner de uma multifunções a diferença é que é muito mais rápido comparativamente com um smartphone a diferença é que vocês depois não têm que estar a ajustar não têm que estar a pôr aqui o smartphone num tripé é claro que também é uma solução mais cara mas eu acho que especialmente quem trabalha com livros e até que trabalhe com aqueles livros mais antigos e queira converter esses livros para um formato digital para ter certeza que o livro não é perdido para quem tem as memórias dos filhos que fazem aqueles desenhos na primária na pré-primária e começa a ficar com um monte de folhas e quer converter para um formato digital para ter certeza que não os perde também é uma forma muito fácil mas se calhar isto para o preço que custa que andará à volta dos 300 euros 200 a 300 euros portanto já é um preço relativamente alto para alguém pensar em comprar isto só para digitalizar os trabalhos de um filho ou para digitalizar alguns livros que têm em casa portanto isto parece-me ser sempre mais para um nicho de pessoas que trabalham especificamente em alguma coisa que tenha vantagem em digitalizarem as coisas mais depressa agora o que vos posso dizer é que os resultados são bons eu andei a experimentar andei a ver como é que ficava a conversão e fiquei bastante contente portanto é um aparelho que está de parabéns e que faz o que é suposto e faz muito bem o trabalho além disso depois qual é a outra característica que este digitalizador tem é que pode ser utilizado como candeeiro portanto podem sempre depois ativar as luzes tem modos diferentes de iluminação para se vocês estiverem a ler se for para dar luz ambiente tudo pode ser controlado pelo smartphone aqui a parte engraçada é para que vocês controlarem com o smartphone o candeeiro sabe que deve desligar ligar ou mudar os modos conforme certos padrões de som que o vosso smartphone vai emitir portanto ele tem um pequeno microfone em que captura isso significa que em termos de candeeiro inteligente só vai funcionar se vocês estiverem em um ambiente relativamente calmo e se não tiverem muito ruído à vossa volta portanto dá para utilizar mas eu acho que é mais fácil depois vocês ligarem e desligarem diretamente se quiserem utilizar isto como candeeiro é claro que esta questão de utilizar como candeeiro é só mesmo para rentabilizar para não darem a utilizar só como impressora e tentarem dar uma utilidade mais polivalente ao próprio Aura Pro dessa forma para concluir o objetivo desta máquina é mesmo digitalizar de uma forma rápida e de uma forma simples e de ter software que consiga acompanhar o hardware e que consiga fazer um bom trabalho e assim vocês sem terem que ter muito trabalho conseguem digitalizar um livro conseguem convertê-lo para formatos mais tradicionais e ficam com um trabalho bem feito sem muito trabalho é claro que depois existem sempre tweaks vocês podem fazer mas de uma forma muito simples se vocês não perceberem muito de digitalização se não quiserem estar a perder muito tempo vocês pegam um livro em pouco tempo conseguem digitalizar e já estão prontos para digitalizar outro livro para digitalizar documentos ou o que quiserem mas a mais-valia desta máquina é mesmo isto é a facilidade e a rapidez que contrapondo com outros aparelhos realmente também fazem o que é suposto no entanto perdem muito mais tempo e têm muito mais trabalho a digitalizar isto é mesmo profissional para digitalizar portanto pessoal está assim tudo dito já sabem se tiver alguma questão se tiver alguma dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu esteja a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí